A Secretaria dos Portos em Cabo Frio fará a entrega dos certificados de agradecimento aos componentes da comunidade marítima que se destacaram pelos excelentes serviços prestados no apoio aos serviços de busca e salvamento. 18º Grupamento de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro representado pelo seu comandante, o Tenente-Coronel José Carlos Fernandes Torres. Sr. Alexandre Marques Cordeiro, presidente da Colônia de Pesca de Cabo Frio. Sr. Amarildo de Sá Silva, presidente da Colônia de Pesca de Armação dos Búzios. Sr. Jorge Luiz de Paula, profissional de resgate de Arraial do Cabo. Sr. Edilmar da Silva, presidente da Fundação do Instituto de Pesca de Arraial do Cabo, FIPAC. E o Sr. Mateus de Andrade Vitalino, auxiliar de resgate submarino de Arraial do Cabo. Sr. Edilmar da Silva, presidente da Colônia de Pesca de Arraial do Cabo.